Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Bom meus amores, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas na lojinha de 1 real então eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então se vocês já gostaram da ideia do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal de ativar o sininho que assim que eu postar um vídeo por aqui você vai receber em primeira mão, tá bom? Já deixa muito like pra ajudar na divulgação do vídeo e do crescimento do nosso canal e me sigam também nas redes sociais que eu vou estar passando aqui na telinha pra vocês ficarem mais pertinho de mim por lá também, tá bom meus amores? Então chega de enrolação e bora lá pro vídeo! Bom meus amores, eu tô com essa sacola aqui ó, cheinha de coisas Eu vou mostrar pra vocês, já adianto meus amores que tem mais coisas de comer, tá? Porque eu só vou na loja de 1 real mais pra comprar coisas de besteira mesmo pra comer em casa, tá? Então já aviso pra vocês, já adianto, tá bom? A primeira coisa que eu peguei lá meus amores foi esse daqui ó, esse potinho pra guardar escova, pra guardar pasta, sabe? Escova de dente, tá? Então tem essa proteçãozinha pra não sujar a escova, pra nenhum bichinho sentar nas escovas de dente, né? Achei bem legal, é um rosinha ó E ele foi 6 reais, tá? Foi mais carinho, é uma loja de 1 real, mas tem outras coisas com outros valores também, tá bom? E aqui em cima tem esses furinhos ó, sabe? Pra entrar o vento, né? Assim, eu acho que ventilar, né? As escovas, tá? Então achei bem legal ela precisando Lá meus amores, eu também comprei um pacotinho assim ó, de algodão, tá? Eu vou falar os preços das coisas que eu souber, tá? Porque eu não sei o preço de tudo, tá bom? Que tem coisas que o preço não está na embalagem, tá? Nesse daqui tá o selinho ó, tá vendo aqui? Mas não é todas as coisas que está com preço, tá? Então esse daqui eu não sei quanto foi, mas é um saquinho de algodão, tá? Aquelas bolinhas, sabe ó, de algodão E eu peguei né gente, porque eu uso bastante pra tirar a maquiagem do rosto, então uso bastante algodão Então eu peguei, tá? Aqui tem 30 gramas só Mas até que tem bastantinho, ó, olhando assim por trás, ó, tá vendo? Tem bastante algodão Também peguei tempero, porque vou mostrar bem aleatório, tá gente? Não vou mostrar por ordem, vou só pegando aqui na sacola e mostrando pra vocês Eu gosto muito de pegar esses temperos do 1 real, porque é 1 real E são bons, tá gente? Então eu sempre pego, ó, é só 1 real, tá? É o creme de cebola, tá vendo? Aqui, deixa eu ver quantas gramas que tem, você tá falando? Tem 50 gramas, ó, tá vendo? Aqui, tá? Esse é o creme de cebola, esse daqui eu nunca experimentei, tá? Vou experimentar pela primeira vez, ó, vem bastante Peguei o de cebola e também peguei cominho, tá? Eu acho que eu peguei mais um, tá aqui, ó E também peguei esse daqui, caldo de carne Todos tem 50 gramas Gente, eu decidi pegar colorado Já me lembrei agora Sempre assim, né? E sempre esquece de pegar as coisas Gente, também peguei uma escova, ó, daquelas normal, tá? Pra mim pentear meu cabelo aqui Mentira, gente, não é não Eu tô falando isso porque eu vi no Facebook uma imagem lá de quem nunca penteou o cabelo com a escova E eu nunca penteei o cabelo com a escova Se você já penteou o seu cabelo com a escova, deixa aqui nos comentários Porque eu preciso saber Porque eu nunca fiz isso, tá? Nunca penteei meu cabelo com a escova, não Então, ó, peguei essa escova, aqui tá o preço, ó Foi 3 reais Eu achei um pouquinho caro Mas tudo bem, né? Eu acho que esse daqui é bom Tá? Peguei a escovinha aí pra lavar a roupa, né? Peguei também, gente, esse daqui, ó Cereal, né? Eu acho, é, cereais, ó 60 gramas, tá? É daquele coloridinho, tá vendo? Eu não gosto daquele de chocolate, eu acho enjoativo E eu peguei assim, pequenininho Só pra comer com danone, sabe? Esses danoninhos, potinho de danone Então eu coloco dentro do danone como Que eu acho muito bom Então eu peguei, esse daqui foi 1 real Tá bom Esse daqui, gente, não foi eu que peguei Foi o Edu Sabe aqueles louces, gente, da infância, sabe? Que de um lado é branco, do outro é chocolate preto, sabe? E aqui dentro eu acho que deve vir alguma coisa pra misturar Não sei Ah, vem esses palitinhos aqui, ó Vendo? E eu não sei quanto foi, gente Deve ter sido 1 real, não sei, tá? Aqui tá falando que vem 10 desse negocinho aqui, ó E aí é dele, gente Porque eu nem como isso Então pegou isso daí Peguei, gente, cuscuz Quem aí gosta de cuscuz? Eu amo cuscuz Eu amo cuscuz Quem me conhece sabe Eu nunca, tipo, falei muito que eu gosto Mas agora, assim, depois de velho Ai, gente Assim, agora, né? Na minha nova fase da Naira Estou gostando de cuscuz E comprei aqui Um pacote, tá? Pra mim Aqui tem 500 gramas, tá? Ó, cuscuz, gente, dá pra fazer bolo Pra quem não sabe Mingau Angu Tá? E é muito gostoso, gente Se vocês não experimentaram ainda Experimente Porque é muito bom, tá? Dá pra você comer com manteiga Dá pra você comer com leite Dá pra você tomar café, tá? Com café com leite Dá pra você comer, assim Como comida, sabe? Com frango Com ovo Com carne Com linguiça Você que decide, tá? Vai do seu gosto Do jeito que você quiser comer ele Dá pra você comer, tá? Vai aí Do jeito que você gosta de comer Então, muito gostoso E muito barato, né, gente? Isso aqui no mercado Tá um e pouco Então, eu acho que eu tenho certeza Que na lojinha lá Foi um real Aqui não tá o preço Mas eu acho que sim Que foi um real Gente, também peguei Essas bolachinhas aqui Acho que é biscoito Que fala, né? Essas daqui, ó Quem nunca viu Esses biscoitinhos aqui Simplesinho, tá? Esse daqui é no sabor de pizza Eu gosto bastante Pra tomar café Sabe? Pra tomar café de manhã É muito gostosinho Mas eu gosto dessa daqui de pizza Porque tem um gostinho muito bom De pizza Tá? Vamos lá Gente, também peguei Quatro bolachas Dessa marca aqui Que eu nunca vi Que eu nunca vi na minha vida Fofinho, ó Fofinho, tá? Nunca vi Só sei Que estava 89 centavos Sim 89 centavos E claro Que eu tive que pegar, né? Porque eu amo Comer essas besteiras Em casa, gente E aí? Porque, gente Eu amo comer Essas besteiras Em casa, tá? Eu amo ter Essas besteiras Em casa Então eu peguei Quatro, tá bom? De quatro sabores Diferente Essa de chocolate Também peguei Essa daqui De doce de leite De limão E de morango E também peguei De baunilha Porque esse daqui Tava outro aqui Na sacola Perdido Tá? Então eu peguei Cinco Cada um de sabor Diferente, tá? Está acabando Tá? Também peguei Um salgadinho Desse daqui Lobitos, tá? Tava um real lá Gente, peguei também Esses dois salgadinhos aqui Dessa marca Rafitos Nunca vi, tá? Peguei Só pra experimentar Pra ver se é bom mesmo Esse daqui É de pizza E esse outro aqui É de queijo E, gente Eu peguei só dois Pra experimentar Porque tava dois Por um real Então achei muito barato, né? Vamos ver se é bom, né? E se for bom, gente Eu vou voltar lá Com certeza Pra pegar mais Porque já falei, né? Amo ter essas besteiras Em casa Pra me tá comendo Peguei também, meus amores Esse pacote aqui, ó De geladinho, tá? Aquele geladinho Acho que, né? Artificial, lá Isso Artificial, tá? E É aquele suquinho, né, gente? Aqui dentro, ó Não sei se vocês vão conseguir ver Mas, ó É aquele que você só coloca No congelador e pronto Já come Deixa eu ver quanto que tem Tem cinco, tá? Também peguei, meus amores Esse house aqui, ó Deixa eu ver Ele é de melancia É naquele formatinho diferente Sabe? Meio quadrado Pequenininho Nunca comi desse daqui Eu peguei pra Experimentar, né? Aí tá escrito, ó Novo formato Aqui Também peguei, meus amores Esse pacotinho aqui De chiclete Tá? Nessa marca aqui, ó Buzzi Tá? É dos Minions E eu amo Os Minions Amo os Minions E aí eu peguei Oportunidades, tá? Tem oito pãezinhos aqui, ó Tá vendo? E aí eu peguei, né? Pra gente fazer um hot dog em casa, né? A noite do hot dog Que é muito bom Então, meus amores Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Me perdoem aqui, gente Aparecer pra vocês, assim Quase sem nada de maquiagem, né? Mas é que eu queria gravar muito esse vídeo logo Porque eu comprei essas coisas hoje E quem me conhece sabe que eu não gosto de ficar com sacola Atumultuada na casa, sabe? Eu chego do mercado Chego de qualquer lugar Já quero pegar as coisas e guardar em cada lugarzinho Não gosto de saber que tem uma sacola ali cheia de coisa pra guardar Tá? Então eu sou assim Então já quis gravar pra vocês Só passei um gloss aqui Passei uma sombrinha aqui na sobrancelha Que a pessoa aqui, né? Não ganhou as sombrancelhas do nosso Deus Mas tudo bem A gente não ganhou, né? Não nasceu com pelinho na sobrancelha Mas a gente, né? Passa uma sombra aqui pra desfastar Então, meus amores Se vocês gostaram Não se esqueça de se inscrever no canal E de ativar o sininho Pra sim compensar o vídeo por aqui E você receber ele em primeira mão, tá bom? Já deixa muito, muito like Pra ajudar na divulgação do vídeo E do crescimento do nosso canal E me siga também nas redes sociais Que vai estar passando aqui embaixo Pra vocês ficarem mais pertinho de mim Por lá também, tá bom, meus amores? Então foi isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!